Música Tem coisa melhor pra nós mulheres do que uma loja só de vestidos É um sonho, não é? E nós estamos aqui nessa loja que só vende vestidos para mulheres de todas as idades E de todos os tamanhos? De todas as idades, de todos os tamanhos do manequim E pra qualquer ocasião, não é? E pra qualquer ocasião da moda festa, moda casual E hoje, Carmen, eu vou falar um pouquinho da nossa moda teen Que acabou de chegar já, primavera, verão Ah, isso é muito bom, porque as meninas têm as festinhas, não é? Aniversário de 15 anos, as festinhas em clubes, né? Então assim, agora é final de ano, enfim, tem um monte de festinha Formatura de segundo grau Então a gente tem uma moda, que é uma moda da Zevin Começou a chegar, não tá toda a coleção aqui Isso é lançamento Mas é lançamento E eu quero mostrar alguns modelinhos Tanto moda festa, como casual Vamos lá Esse daqui Ai, que graça É uma graça Ele é justinho, ele tem abertura lateral Os recortes Os recortes Tá super na moda Ele vai, tem um brilhozinho Então assim, ele é bem uma modinha festa Não, e essa idade é uma idade muito difícil, não é? É E aqui, ó, as mães não se preocupam Porque as meninas chegam e se acham, não é? Olha, a gente tenta, né? A vez que a gente tem psicologia As meninas são psicólogas, então tudo ajuda É E eu também tenho filha e mulher, né? Duas Então já sei assim também, né? Como lidar Aqui também o outro, né? Que agora vem assim um monte Essa questão das tiras, né? Uma graça Nesse detalhe aqui no busto também Que fica o ombrinho de fora E eles são justinhos São vestidos de modelo adulto, mini Mini E a gente tem a numeração do 12 ao 18 Que deixa o manequim 38 E o 12 é uma menina menor Eu tô mostrando aqui todos os números Do 12, tá? Esse também já é uma moda festinha Esse detalhe no ombrinho Olha que lindo Fica uma graça, né? Esse daqui já é uma moda mais casual Olha que graça, gente Uma graça Ele tem uma aplicação Não, mas ele é tipo um boletom É um boletim E agora vem Não, amor É, vem esse modelo camiseta, né? Camisa Não, e os bordados estão super engordados, né? Esse também é um modelo bem casual Olha que lindo Com branco e preto também Ai, fiquei louca até pra mim Fiquei que nem se eu entrasse não Vamos ver, né? Esse daqui também Olha que amor Esse é pra minha filha Estamos de listão Olha que lindo Olha um vestido lindo, amor Olha, ele tem um detalhezinho na frente Que graça Ele é uma moda casual Mas é uma modinha casual Que veste super bem, né? Com certeza Daí dentro dos estampados Ai, que lindo esse aqui Olha que lindo Ele é quase um crepezinho, né? Tem esse peplum E ele tem esse detalhe das tiras Que fica um amor Que fica um amor Que tá super em alta agora, né? E elas querem isso, não é? Elas querem Mesmo sendo mais novinhas Elas querem aquele modelo Que parece mais adulto, né? E elas são super ligadas em moda, né? Então a Zevin, ela é uma marca Que ela trabalha muito isso, sabe? De moda De buscar o que tem de tendência Porque os donos da marca Eles são muito jovens Então estão sempre antenados, né? No que que tá vindo No que que as meninas querem Uma graça Esse fica um amor Porque ele tem esse brilhozinho, né? E ele bem justinho Não, não me esqueço da Duda A Duda é a filha da Tati Que gravou conosco E ela queria o vestido que tinha Bojo Bojo Eu não, né, Eduarda? Eu tenho que esperar que eu vou fazer um pouquinho Ela sempre olha aquele vestido e diz Ai, se esse vestido não vender, ele vai ser meu Que vida Não, isso mostra o quanto as meninas já estão de olho O quanto elas desejam Esses vestidos que as moças maiores usam, não é? E aqui na The Dress tem Tem eles em versão pequenininha E tem E também, assim, uma coisa que é bem legal Que tem muitos desses vestidos da moda da Zevin Que a gente vende pra mulheres pequenas Claro Aquela mulher do 34, do 36, do 38 Que às vezes tem dificuldade de encontrar uma modelagem Numa loja comum Porque o 38 Partindo do 38, às vezes fica muito grande Tem aquela mulher menor, mais mignon Essa marca, ela fica super bonita E ela não é muito Sim, porque são vestidos de modelo adulto São vestidos que dá pra usar Qualquer mulher pode usar É Olha aqui, esse aqui é um paraíso Pra nós mulheres Que é uma loja só de vestidos E que veste todas as mulheres De todos os tamanhos E todos os estilos Aqui no coração do Minhos de Vento Na Luciana de Abreu Esquina Com a Barão de Santo Ângelo E o Boi Que tem bastante estacionamento Tem bastante estacionamento Aqui na Barão Aqui na Luciana Pode vir Pode vir aqui na loja Nos conhecer Tomar um cafezinho Chá Fica Sai daqui encantada Ou olhar no nosso site No Dedresspoa.com.br É isso aí A Dedress Então, como eu disse pra vocês Fica aqui no Minhos de Vento E a gente quer todo mundo aqui